A gente teve pouquíssimos períodos que a humanidade viveu em democracia. Revolução Americana e Revolução Francesa é um negócio super recente, historicamente falando. E assim, não é que fez a Revolução, criou a democracia, já era uma democracia funcional. Demorou mais uns 100 anos, pelo menos, pra ser mais funcional. E aí hoje, ou há 100 anos, sei lá, talvez, a gente tem um negócio, um conceito de democracia, de liberdade individual, de Estado de Direito, e de você falar assim, tá bom, o poderoso se dá melhor, mas quanto mais democrático é, menos o poderoso se dá melhor. A justiça vai me proteger. O cara não pode entrar na minha casa, me bater, me roubar. Enfim, tem noções de respeito ao indivíduo que não tem fora da democracia. E se nós vamos perder uma guerra pra Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, que é a manifestação das maiores loucuras coletivas que a gente já viu, e até a próxima. E aí